fala meu querido Bruno, abração querido Bolsonaro está fazendo um bolo a presidência será apenas cereja do bolo, antes disso precisamos fazer as prefeituras câmaras e o senado, cara você matou a jogada mano parabéns pelo seu comentário o que aconteceu, pensa comigo Bruno olha o reverso quando o Bolsonaro ganhou as eleições nós tínhamos a cereja, mas nós não tínhamos o bolo então o Bolsonaro agora ele cria o bolo e vai criar a cereja o Bolsonaro está mostrando para todo o povo brasileiro como é que se faz a festa não adianta você ter uma cereja sem bolo, nós tínhamos o Bolsonaro, a cereja, mas nós tínhamos o bolo, nós não tínhamos a maioria na câmara e nem no senado então o que o Bolsonaro fez agora, ele está revertendo enquanto as pessoas estão distraídas, brigando, xingando o Bolsonaro está fazendo o bolo e em 2026 ele só coloca a cereja, quem é que é a cereja em 2026? Cara, pode ser o Bolsonaro pode ser o próprio Tarcísio, pode ser até o Marçal mas sem o bolo a cereja não faz diferença, entendeu? então o que o Bolsonaro está fazendo agora é exatamente esse, é o bolo que ele nunca teve, ele nunca teve o bolo, só tivemos a cereja mas o bolo não existiu, muito bem colocado cara, muito bem colocado aí vamos olhar Bukele e olha o Bolsonaro eu quero que você use isso aqui porque você pode fazer isso para ajudar essa pessoa que está caindo na armadilha de largar a mão do Bolsonaro porque o intervencionista está jogando veneno para tirar os bolsonaristas e largar, fazer com que eles larguem a mão do Bolsonaro é muito veneno que está sendo jogado então não é para o intervencionista eu quero que ele se ferre é para você que é Bolsonaro e você está recebendo esses venenos e você não está entendendo então eu tenho que ter essa paciência para te ajudar então você pode falar para ele que a situação é a mesma do Bukele e Bolsonaro Bukele e Bolsonaro são os dois antissistema nós temos o Trump antissistema temos o Bukele temos o Milley e temos o Bolsonaro esses quatro são as maiores lideranças da direita do mundo hoje os quatro lutam contra o sistema os quatro mas Fábio então por que o Bolsonaro não fez a mesma coisa que o Bukele fez porque o Bukele ele deu um checkmate não é o Salvador Salvador do pior país do mundo o mais violento do mundo passou a ser o país mais seguro do mundo por que o Bolsonaro não fez isso eu explico Bukele ganhou as eleições Bolsonaro ganhou as eleições Bukele ganhou as eleições eleições com um congresso totalmente corrupto de Centrão Bolsonaro ganhou as eleições com um congresso totalmente corrupto do Centrão dois anos depois Bolsonaro teve uma nova eleição a eleição de municipais para deputados e senadores dois anos depois o Bukele teve uma eleição para também para o congresso o que aconteceu no El Salvador na eleição seguinte o Bukele ele conseguiu renovar o congresso o povo entendeu o Bukele o povo votou com o Bukele e o povo votou o Bukele o povo deu as armas para o Bukele o povo deu a maioria para o Bukele o Bolsonaro em dois anos o que as pessoas fizeram o povo brasileiro não vota de modo ideológico nas questões municipais o cara votou para o deputado porque o deputado chegou perto da casa dele apertou a mão dele o cara votou para um senador porque o senador votou alguma coisa então o que aconteceu nós não demos as armas para o Bolsonaro o Bolsonaro foi desarmado para uma guerra a única arma que o Bolsonaro teve é tentar negociar com o centrão o Bukele ele foi armado o povo tirou o centrão e o povo colocou pessoas como o Bukele no congresso então as leis passaram e o país mudou Bolsonaro foi desarmado então o Bolsonaro não tinha como ele fazer o que o Bukele fez porque o Bolsonaro não teve o apoio do povo para colocar a maioria com ele então o Bolsonaro teve que fazer o que? o Bolsonaro teve que a única arma que sobrou era a arma de negociação e mesmo assim o Brasil melhorou muito na mão do Bolsonaro mas melhorou muito rapaz eu não posso imaginar se esse vagabundo pingulso que o avião ontem não caiu tivesse sido o presidente durante a pandemia ou aquele vagabundo daquele Haddad se fosse presidente durante a pandemia eu não sei se vocês aqui estariam vivos eu não sei porque você acha que foi uma desgraça imagina a desgraça que seria se o PT estivesse no governo mas mesmo com tudo isso o Bolsonaro conseguiu segurar o Brasil muitas pessoas faliram faliram mas muito menos do que faliriam se não fosse o Bolsonaro se não fosse o Bolsonaro fazer o que ele fez muito mais pessoas teriam falido muito mais pessoas teriam morrido essa é a grande realidade que ninguém quer dizer pra você então ele não o Bolsonaro chegou no lugar sem armas então ele teve que negociar com o Centrão Fábio quem é o Centrão o Centrão é essas pessoas que não são fisiológicas é tipo o cara de centro esquerda o cara de centro direita e vários partidos pequenininhos os partidos pequenininhos eles se abraçam com os partidos maiores e se formam o Centrão porque sozinhos eles terminam então eles precisam nesse apoio então o Centrão é aquele grupo que tá no meio o Lula tenta comprá-los com dinheiro e a direita tentam comprá-los com propostas por exemplo olha eu quero passar uma lei pro armamento aí o Centrão olha e fala tá bom com o que você pode nos dar a gente ajuda com a lei pro arma e vocês ajudam a gente com essa lei tá bom então esse é o troca-troca eles fazem esse tipo de ajuda e aí o Brasil entendeu e essa foi negociação que tem que ser feita Fábio mas eu não quero essa negociação Fábio eu não quero que a direita negocie com o Centrão não quer? não então o que você tem que fazer? faz o que o Bolsonaro tá fazendo vai no Brasil inteiro ou apoia o nosso canal né Belsso vamos tentar alcançar uma noite de pessoas possível pra que a gente venha trazer uma direita raiz para o Congresso porque se Bolsonaro tiver a maioria da direita pronto não tem mais aproximação do Centrão aí é porrada entendeu? esse que é o ponto mas nós temos 81 senadores e talvez somente 14 são de direita como é que 14 senadores vai bater em o que? 57 67 não dá não dá 67 senadores contra 14 a gente tá ferrado então a gente precisa fazer o que? mudar esse jogo nós precisamos fazer com que o Senado tenha uma cara de direita se a gente em 2026 como o esquerdista desesperado a gente colocar 54 senadores de direita meu amigo o ditador vai sair cagado aquela eleição ele vai sair cagado eu acho que ele vai cagar até a chave da cadeia do Daniel Silveira que ele engoliu até isso ele vai cagar porque meu amigo ele vai ficar com tanto desespero porque isso é o medo deles o medo do Dirceu o medo desse esquerdista que eu mostrei pra você e o medo do Xandoca é exatamente esse que em 2026 eu e você com a liderança do presidente Bolsonaro a gente venha lotar o Senado de pessoas de direita direita raiz se a gente botar esse número todo a gente não precisa mais do central mas não adianta você querer botar a carroça em frente aos bois primeiro nós temos que botar um time pra depois nos distanciar do centrão se nós não temos um time nós não temos como distanciar do centrão essa grande realidade que vocês não querem ouvir mas é pura realidade a política não é essa maluquice de que eu faço isso e acabou eu mando não é isso tem que negociar com o centrão porque você não tem outra escolha não tem outra escolha e você sabe que eu falo direto pra vocês sobre o Ronald Reagan e o 11º mandamento dele que todos tinham que estar juntos e ser iguais no Brasil nós não temos isso nós não temos a maioria na Câmara não temos a maioria no Senado então a gente precisa negociar com o centrão é a única forma do Brasil sobreviver a essa ditadura que nós temos hoje senão a gente tá ferrado com quem que Churchill se juntou na Segunda Guerra Mundial alguém poderia dizer Churchill pessoal quando você fala de conservadores você fala de dos nossos entre aspas ídolos o Churchill é um dos maiores deles um dos maiores exemplos de conservadores da direita raiz que existe nesse mundo então ele é um grande exemplo mas com quem que ele se juntou na Segunda Guerra Mundial quem o Churchill se juntou na Terceira Guerra Mundial várias pessoas respondendo a Rússia a Rússia mas quem era a liderança da Rússia quem era a liderança da Rússia na Segunda Guerra Mundial então o que acontece o Churchill se juntou com os comunistas para derrotar os seus maiores inimigos pessoal na política sempre sempre houve essas uniões que você olha e fala assim pô isso aqui é bizarro como é que a direita está se juntando com os comunistas mas era para um bem maior entendeu claro que o Churchill não teria se juntado com os comunistas se ele não precisasse dos comunistas se ele tivesse a maioria ele não precisava se juntar é claro que Bolsonaro não estaria negociando com o Centrão se nós tivéssemos a maioria mas o Bolsonaro não tem a maioria o que você prefere você prefere que uma lei do aborto passe no Brasil porque nós somos uma direita limpinha a direita única e a gente não quer se juntar ao Centrão para barrar essa lei você prefere que a lei da mordaça passe no Brasil porque nós somos da direita e a direita não pode negociar com o Centrão então a gente tem que separar do Centrão deixa o Centrão de lado a gente faz o que a gente quer aí a lei da mordaça passa no Brasil é isso que você quer você acha que isso aí estrategicamente faz sentido ou você acha que olha se a gente tem uma lei da mordaça passando a direita se juntar com o Centrão para barrar a lei da mordaça é estratégico isso é válido tem que fazer isso ah eles querem passar a lei do aborto se nós nos juntarmos a um Centrão a gente barra a lei do aborto então tem que fazer isso então essas são as estratégias não adianta você separar a direita e querer viver no mundo do Nárnia em que a direita sozinha pode fazer tudo não pode a direita sozinha não vai conseguir barrar nenhuma lei comunista a direita sozinha não vai conseguir passar nenhuma lei boa a direita sozinha nós estaremos ferrados ferrados então a gente precisa entender o jogo político para que a gente possa vencer